E aí Me dá porra Olha os curvos A rota tá no tubo Puta a doide Tá doido Tá doido mano A gente tá louco Muito cheio Ai amor, perdiu tudo, olha Olha que triste A casa ali tá caindo também Olha lá Tá caindo tudo Perdendo tudo Olha o som Estourou os vidros Muito boa noite Você que acompanha as redes sociais A Capins Art M Eu me encontro nesse momento Nas proximidades da rua Dona Helena Santo Cruzamento com a rua Dom Vicente Gramagio Onde nós tivemos Na tarde desta quinta-feira A abertura então O rompimento A abertura de uma cratera Um asfalto aqui que liga Então essas duas ruas Também a queda de um poste Juntamente com O desabamento De uma sala comercial Que estava então Na esquina de ambas as ruas A equipe Terceirizada Realiza um trabalho De remoção desse poste então Visando otimizar Obviamente E diminuir os impactos Que foram gerados Esse registro Está sendo feito Próximo das Dezoito e dez horas Para que nós tenhamos Todas as informações Para você que nos acompanha Pelas redes sociais Cautela, cuidado Tudo isso é necessário Neste momento Tchau 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 Tchau